Fala aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gozones galera É isso aí, estou de volta aqui depois desse tempo aí sem vídeos galera Me desculpem aí por esse tempo sem vídeos É que cara, houve várias coisas e eu vou explicar pra vocês Bom, a primeira coisa assim, a coisa que mais aconteceu foi trabalhos de escolas e provas Acho que isso todo mundo teve, cara Foi semana assim ó, prova pra caramba, cento e poucos designs pra estudar velho Sabe o que é isso? Cento e poucos designs velho É muita coisa velho Então, ficou muito tenso, teve muito trabalho de escola também Em seguida, apresentação pra fazer, vídeo pra fazer Que nem aquele curta-metragem que eu coloquei no canal aí pra vocês há algum tempo atrás Bom, agora um pouco sobre o canal, esse daí é o principal motivo Ah, e mais uma coisa, não posso esquecer também porque eu estou meio resfriado Vocês podem até perceber na minha voz que está muito ruim pessoal Eu, quando acabou essa semana de provas aí, essa semana com muito trabalho Eu acabei ficando resfriado velho, mano Daí não tive como gravar vídeo pra vocês de jeito nenhum pessoal Então, foi tenso, por isso que no mais rolou essas coisas assim Bom, em relação ao canal agora É, eu comecei aquela série de GTA V que eu falei pra vocês que começaram Vocês ainda não estão vendo o vídeo Mas eu já estou gravando, já estou editando Porque eu quero começar uma série, ter bastante vídeo pra pôr mesmo Eu não quero começar uma série e não acabar que eu estou fazendo diretamente Eu só quero começar uma série e ter vídeo pra pôr pra caramba galera É isso aí, então no momento eu só gravei 5 episódios dessa voz que eu tive Que eu não estava nem conseguindo falar Mas eu vou ter um tempo agora mais pra gravar, então eu vou gravar pra caramba E daí a gente vai conseguir ter bastante episódios de GTA V aí no canal galera Então fiquem ligados aí que já já temos GTA V no canal A série de transmissões em si, né pessoal Bom, em relação ao Call of Duty, cara Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, velho Muito tempo que eu não jogo esse jogo, cara Acho que faz uns 3 meses, 4, que eu não jogo esse jogo, maldito, velho Eu não sei porquê, eu não sei se eu enjoei desse jogo Se o jogo ficou chato, eu não sei Que modo que eu mais gostei, como vocês sabem já, né Ou devem te saber É o Zombies Mas cara, nem nisso eu estou jogando mais, cara Faz muito tempo que eu não jogo Então eu dei uma parada aí de jogar Principalmente nisso que eu continuo a série de Call of Duty Eu não sei muito bem ainda o que eu vou fazer Mas provavelmente em um vídeo mais pra frente Eu falo pra vocês o que vai acontecer no canal E em relação ao Minecraft, pessoal Algumas pessoas estão pedindo a série de Minecraft Sim, eu continuei a série Eu já gravei um episódio a mais nesse momento Eu estou editando ainda, pessoal Eu já fiz uma boa cagada Porque eu estou há muito tempo sem jogar também Daí quando eu volto a jogar Nossa, eu fiz umas ligação errada Eu não fiz um monte de coisa Eu não vou dar spoiler no próximo vídeo Já vocês vão ver esse vídeo aí no canal, pessoal Então, falando Eu não tenho mais muita coisa assim para falar Para vocês, pessoal Só estou usando esse boneco Eu não penteei o cabelo Estou usando a nossa green screen De forma aqui Atrás da gente Chroma aqui Eu não sei se vai ficar tão perfeito assim Porque eu não tenho 100% de luminosidade Igual dos dois lados Mas vamos ver o que dá para fazer, pessoal Então, no mais é isso Eu já vou ficando por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Não esquece de deixar aquele seu joinha E seu favorito Para ajudar no vídeo na divulgação Se você viu o vídeo até o final Escreva Call of Duty aqui nos comentários, pessoal Para a gente saber quem está realmente vendo os vídeos até o final Se inscreve aí no canal Para não perder os próximos vídeos Ah, e mais uma coisa importante E para quem não sabe Eu sou o DJ agora E tem uma nova página de parceria minha E do AOJR O negócio é muito estranho, velho Muito escuro Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para vocês também Então, no mais é isso Muito obrigado por você que assistiu até aqui Fiquem com Deus Um abraço, galera E até a próxima Falou, galera É nóis E até a próxima